Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito do banco Inter que está fazendo aí o prorrogamento até o dia 28 de fevereiro desse Ano da sua promoção de indique ganhe isso mesmo pessoal se você está participando da promoção do Banco Inter que é de indique ganhe aquela promoção em que você faz a indicação de até dois amigos e A partir do momento que eles concluem o processo de abertura de conta você pode escolher alguns dos Brindes que o banco Inter está disponibilizando para você que nesse caso é o porquinho que é o mascote Oficial do banco ou a sua tag de pedágio que ainda não foi lançada para os demais clientes vale salientar Pessoal que é o seguinte para você ter direito a escolher entre esses dois brindes os dois amigos Que você indicar ou as duas pessoas que foi indicado para você precisam concluir o processo de abertura De conta se mesmo assim as pessoas solicitaram é tipo abertura de conta e alguma delas não teve a Conta aprovada ou a conta não chegou a sua conclusão você não vai ter o direito a fazer escolha entre esses Dois brindes outro ponto a se destacar é respeito dessa tag de pedágio que é o seguinte ela a partir Do momento se você escolher ela como brinde para você fique ciente que ela só é grátis para você Durante o primeiro ano o banco ainda não destacou mas a partir do segundo ano segundo o regulamento Da instituição haverá cobrança de tarifa assim bom pessoal por hoje o vídeo foi esse eu espero que Vocês tenham gostado foi mais para a gente conversar aqui a respeito dessa prorrogação que o banco Inter fez Com vocês aí com essa promoção do indique ganho deles que tá dando aí o mascote oficial do banco o cofrinho Porquinho e a sua tag de pedágio que tem um ano grátis e a partir do segundo ano vai ter cobrança De tarifa assim mas o banco não deixa claro de quanto que será isso e se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que Que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância Até uma próxima pessoal falou.